Olá pessoal, vamos iniciar agora a unidade 2 da disciplina informática básica. Vamos falar em sistemas operacionais e seus programas básicos. Mais uma vez, vamos citar aqui a definição de software, para recapitular, da primeira unidade. São programas, ou conjuntos de instruções, por assim dizer, necessários para que o computador possa realizar tarefas, auxiliando e agilizando o trabalho do usuário. Exemplos, Windows, Windows, Word, Excel, PowerPoint. Tipos de softwares. Nós temos os softwares básicos e os softwares aplicativos. Falando em software básico, controlo internamente o computador, são os sistemas operacionais. O DOS, ou DOS, que foi o primeiro que surgiu, ele não oferecia uma interface gráfica favorável, ele funcionava através de comandos de computador. O Windows 95, 98, 2000, MS, SP, Vista, W8, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10. Vamos falar também do sistema operacional Linux. Inclusive, nessa unidade, vamos enfatizar esse sistema operacional. E, por fim, o OS2. Todos esses são softwares básicos. O computador, ele não funciona sem um software básico. Ele precisa de um sistema operacional para poder executar as ações. Nós temos também os softwares aplicativos. São programas com instruções de uma determinada linguagem, seguindo uma organização lógica, com o objetivo de instruir a máquina a executar determinada tarefa. O Word, o Access, o Excel, etc. São programas utilitários, muitas vezes utilizados. Aqui nós citamos alguns exemplos de ferramentas de computador utilizadas em escritórios. Sistemas operacionais. Software básico, responsável pela administração do hardware. Ou seja, ele é um gerenciador. Ele vai administrar toda a máquina. Também usa-se a sigla SO para falar de sistemas operacionais. Como foi anteriormente citado, como exemplo, Windows, Linux, DOS. Os objetivos de um sistema operacional. Fazer com que todos os equipamentos de hardware sejam utilizados de forma eficiente pelo usuário. Indicando quais componentes estão funcionando e quais apresentam algum tipo de problema. Nós vamos aqui relembrar o sistema operacional Windows. É um sistema operacional mais utilizado em computadores pessoais no mundo. Embora exista uma grande quantidade de cópias ilegais. Este sistema operacional foi projetado por Bill Gates, da empresa Microsoft. O Windows se apresenta ao usuário por meio de telas, quadros ou janelas. O que torna de fácil compreensão, de fácil interatividade, de fácil visualização. Permitindo justamente a facilitação de uma interface gráfica maior para o usuário. Por isso ele se torna atrativo e é considerado o sistema operacional mais popular do mundo. Vamos enfatizar na disciplina o sistema operacional Linux. O Linux foi desenvolvido pelo finlandês Linus Torvalds. O seu código-fonte está disponível sob licença gratuita para que o usuário possa utilizar, estudar, modificar e distribuir livremente de acordo com os termos da licença. A distribuição Linux é composta pelo conjunto de módulos que formam o sistema operacional Linux e um conjunto variável de softwares dependendo de seus propósitos. Estas distribuições são desenvolvidas pelo mundo inteiro e distribuídas de forma gratuita. Ao contrário do Windows anteriormente estudado, o Windows já não oferece uma distribuição gratuita. O Windows tem distribuição paga. A licença do Windows, se eu quiser adquirir esse sistema operacional, eu terei que pagar. O Linux não, é gratuito. Então nós temos alguns exemplos de distribuições Linux pelo mundo. O Ubuntu, Debian, Kurumin, que é nacional, é genuinamente brasileira. E o Android, que é uma tecnologia que nós já ouvimos falar em algum momento e é utilizada nos smartphones. Estão usualmente utilizados pelas pessoas. Falando em software aplicativos, nós vamos enfatizar aqui o BR Office, que é um software livre, disponível na internet. É um produto nacional. Certo? Certo, nós vamos falar de algumas ferramentas. O Writer, que é o editor de texto. O Writer, ele é equivalente ao Word, no pacote Office da Microsoft. O Calc, que é uma planilha eletrônica, equivalente ao Excel. O Impress, que é para a elaboração de slides. Ele também equivale ao PowerPoint, lá da Microsoft. O Base, banco de dados. E o Draw, desenho vetorial, que equivale ao Corel Draw, da Microsoft. Então vejam que esse pacote aqui, que faz parte do BR Office. Todos os programas equivalem também aos já conhecidos da Microsoft, que é o Word, o Excel, o PowerPoint e assim por diante. Na Microsoft Office, que é o pacote mais conhecido, já é um pacote ao contrário do BR Office. Ele é pago. Então ele traz as outras ferramentas já faladas. O Word, Excel, PowerPoint e o Access. O BR Office é o conjunto de aplicativos que pode ser instalados a partir de um CD-ROM. Vejam como é fácil instalar o BR Office. O download é feito através do site www.libreoffice.org.br barra download. E lá se encontra a versão mais recente. Vai aparecer essa tela, onde vocês vão ter a oportunidade de clicar em próximo e continuar a partir de então. A instalação é rápida, prática e segura. Diga-se de passagem que o Linux é o sistema operacional, que ele é bem seguro, inclusive. Ele é bem resistente a vírus, a invasões de hackings. O BR Office Writer é o editor de textos, muito semelhante ao MS Word. Ele é dotado de recursos tais como a inserção de gráficos, figuras, tabelas. O Calc é o editor de planilhas eletrônicas, muito semelhante ao MS Excel, destinando-se à criação de planilhas de contas, de cálculos, relatórios, gráficos, macros. E o Impris é o editor de apresentações, destina-se à criação de apresentações, relatórios, etc. Sendo muito semelhante ao PowerPoint. Aqui nós temos a visualização das telas. Primeiramente do Linux, certo? Onde nós estamos visualizando aqui a sua plataforma. Vejam, observem, que na barra de títulos, ele inicia todo o processamento de menus na parte de cima, no canto superior esquerdo. Já essa plataforma Windows, que se disponibiliza aqui do lado direito, eu já vou obter todas essas informações no canto inferior aqui do rodapé, né? No canto inferior esquerdo. Então, modifica muito pouco, de um para o outro. E o Writer, ele é um programa que ele pode ser acessado tanto pelo Linux, na plataforma do Linux, quanto na plataforma do sistema operacional Windows. Aqui nós temos o layout da tela do Writer, muito parecida com a do Word, certo? Onde nós temos aqui na barra de ferramentas, os diversos itens, os quais eu poderei utilizar como arquivos, para criar um arquivo novo. Se eu quero editar, se eu quero exibir, se eu quero inserir alguma gravura, algum link no meu documento, aqui no corpo do documento, utilizar a formatação, inserir tabela, inserir linhas ou algum tipo de ferramentas. Então, ele é praticamente idêntico ao Word. Quem conhece já o Word não terá dificuldade em trabalhar com o Writer. Aqui nós temos, então, ele vai citar a barra de menus, que é a primeira que aparece, ok? Acima da barra de menus, essa visualização azul, tem a barra de títulos, onde ele informa qual é o nome do documento. Logo abaixo, nós temos a barra de menus, que disponibiliza todos aqueles menus que eu falei anteriormente. Arquivo, editar, exibir, inserir. Logo abaixo da barra de menus, vem, então, a barra de funções. Se eu quiser pesquisar, se eu quiser alterar a letra, se eu quiser inserir uma cor, estão todas aqui. E a barra de objetos também, para escolher o tipo de letra, o tamanho da letra, se eu quero negrito ou sublinhado, da mesma forma que ocorre no Word. Aqui é o corpo do documento. A barra de ferramentas também se disponibiliza na parte inferior do rodapé. Aqui nós temos a barra de rolagem, onde eu posso subir e descer com o documento, conforme a necessidade. E a régua de tabulação, para poder definir o tamanho do meu documento, os marcadores de distância. Falando no primeiro item lá da barra de menus, que é o arquivo, se eu quero criar um documento novo no Writer, digamos que eu queira inserir um texto, digitar um texto, efetuar um resumo de um livro, então eu posso criar aqui, clicar em novo, eu vou criar então um documento novo. Depois eu quero salvar esse documento, eu posso vir aqui em Save As, para salvar esse documento e digitar um nome, dar um nome a esse documento. Já se eu quiser acessar um documento já existente, eu então vou abrir esse documento aqui, onde está visualizado, nessa faixa azul. E assim por diante. Tem várias funções também equivalentes ao tão conhecido Word da Microsoft. Então o Linux trabalha com essa possibilidade aqui no Writer, ele roda na plataforma Linux, mas de forma muito semelhante ao Word, como já foi dito. O menu editar, por sua vez, ele traz também todas as possibilidades para colar um documento, para colar de forma especial, selecionar tudo. Eu vou procurar o que vai me interessar dentro do texto. Bom, nós terminamos então aqui conceitos básicos e como manipular de forma básica também o Writer. Nós vamos falar agora da ferramenta Calc, que é uma ferramenta de planilhas eletrônicas, que vai permitir cálculos, que sejam feitos cálculos de soma, de subtração, de média, para alguns usuários, tipos de usuários. Geralmente é muito utilizado em bancos, utilizado por profissionais da área contábil, etc. Aqui é a plataforma do Calc, onde ele faz toda a visualização das chamadas células. Esse campo que está demarcado é o chamado de A1, A, B, C, D. As letras são as colunas, os números são as linhas. Então, uma célula, esse campo aqui, ele é batizado com o nome célula. E ele fica aqui visualizado na chamada célula ativa, com o nome de A1, para que o sistema então entenda onde o cursor está. A célula ativa, ela vai sempre aparecer a letra e o número indicando a linha. A letra indicando a coluna e o número indicando a linha. Da mesma forma que o Writer, o Calc traz também os diversos menus, para que nós façamos as nossas utilizações conforme a necessidade. Se eu quero um documento novo, eu posso criar, eu posso abrir um já existente, eu posso querer visualizar documentos recentemente criados, então eu vou clicar em documentos recentes, ou simplesmente fechar, ou salvar. Então, ele vai me oferecer no menu arquivo, as diversas funcionabilidades aqui, que eu possa requerer. No menu editar, da mesma forma. Se eu quero cortar o documento, essa função cortar equivale a recortar, lá no próprio Excel, e assim por diante. O menu exibir, ele traz várias funções, as quais eu queira que apareçam no meu documento, a barra de status, eu posso selecionar ou não, conforme a necessidade. O menu inserir, se eu quero inserir uma nova planilha, se eu quero inserir colunas dentro da minha planilha, ou linhas dentro da planilha também, ele oferece essa situação aqui, essa possibilidade. E de uma forma mais completa, uma visualização melhor, nós vamos entender aqui como funciona, então, a nossa planilha. A primeiro momento tem o nome do arquivo, aqui na barra de títulos, a barra de menus, a célula ativa, que foi dita anteriormente, ela está assinalada aqui, a área de edição, cabeçalho, barra de status, que traz a planilha, o nome das planilhas, e a demarcação da planilha ativa. Ok. Aqui nós temos o espaço que traz a célula ativa, nesse caso aqui, o meu cursor está na coluna C da linha 1, então, ele indica que a célula se encontra na C1. Aqui há comando de função, esse comando de função, ao clicar, ele vai, então, aparecer uma tela, onde nós iremos selecionar se quer soma, se quer a média. Nesse caso aqui, o usuário optou pela soma dos dois valores, A1, B1, e fez a soma, então, dos dois conteúdos que estavam naquela célula. Menu formatar, que já foi dito também, ele é muito similar à outra ferramenta. Menu ferramentas, A barra de fórmulas, ela traz, essa aqui é a barra de fórmulas, muito importante para o calque, traz a célula ativa e a função a qual eu devo selecionar o que eu quero fazer naquele cálculo. Certo? Ela permite mostrar a identificação de células, intervalos de seleção de células e o conteúdo da célula ativa, além de oferecer ferramentas para a construção de fórmulas. A célula ativa é o campo chamado de caixa de nome. No comportamento normal, ela mostra a identificação da célula ativa. E o botão assistente de funções, que é esse aqui, oferece a janela que auxilia o usuário na adição de uma fórmula ativa. O botão soma insere na célula ativa uma soma de um intervalo. O botão função, aqui simbolizado pelo sinal do igual, ao ser clicado, a célula ativa entra em modo de edição e será inserido esse botão, o qual é adicionado ao início do conteúdo, indicando que a célula contém uma fórmula. Então, o programa já vai ficar alerta. Existe uma fórmula para ser programada naquele momento. Esse campo é chamado de linha de entrada. Vejam aqui o sinal do botão de função. Então, ao selecionar a função, foi optado pela soma dos dois valores. Então, o calque irá realizar esta soma. Existe também a possibilidade de inserir e editar o conteúdo das células. Você vê que na célula B3, coluna B, linha 3, foi digitado um texto. Então, ele inseriu o texto no local que estava determinado na célula ativa. Aqui são os mesmos exemplos. Tem duas formas de efetuar a soma no calque, utilizando, indicando aqui que a célula ativa é o resultado do que eu vou querer operar. Então, A1 mais B1 vai fornecer o resultado final da soma das duas células. Ou eu posso, através da tecla de função, optar pela soma e efetuar também a soma dos dois campos. ao clicar naquela célula na função, ele vai abrir esta janela onde eu poderei, então, selecionar o que eu quero. A média, a soma, o menor, o mínimo. Eu posso calcular diversas funções e autoprogramar a minha tabela. Aqui é o cálculo da média. Você optou pela média, no caso aqui. Então, ele fez a média dos dois valores contidos na célula A1 e na célula B1. Nós vamos, por finalizar, falar em concatenar, que nada mais é do que juntar um texto. Foi o que ele fez aqui. Na célula A1, ele digitou a palavra juntando e na B1, a palavra texto. E na C, que é a célula ativa, na célula C1, ele utilizou o comando de função concatenar. E o programa juntou o conteúdo das duas células A e B. Bom, nós iremos falar do ímpresse. O ímpresse é a apresentação de slides, também equivalente ao PowerPoint. Quem conhece o PowerPoint também não terá dificuldades na apresentação dos slides aqui do ímpresse, do BR Office. É muito simples de usar. Você pode inserir um slide, duplicar caso queira, inserir hora, formatar, verificar a ortografia. Ele é bem equivalente aos slides do programa do Microsoft, do PowerPoint. Bom, pessoal, nós concluímos aqui a segunda unidade. Estudem novamente pela apostila, realizem as tarefas. Nós procuramos contextualizar as tarefas para os dias atuais, para que vocês possam ter uma maior busca de pesquisas e realmente estudar. Também pesquisem pelas referências dos próprios slides os autores e os livros como a título de pesquisa e de informação adicional. Façam as atividades e bons estudos. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma